Olá moçada da trilha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal As Trilhas do Tiozinho Tá chegando agora aqui, não me conhece, eu sou o Fabiano Murilli Mas o pessoal me chama mesmo é de Tiozinho Olha aqui, a XR tá aqui, ó, tô fazendo aquela manutençãozinha nela, né? Porque essa trilha que vocês vão curtir agora foi pegada, moçada, olha, tombo pegou Presta atenção aí no vídeo Se não é inscrito no canal, já faça o convite, inscreva-se Toda semana tem um videozinho top igual esse que vocês vão curtir agora aí Presta atenção no vídeo, ó, vai! Vai, Jato! Rói, Jato, é Tiozinho, ó, vai, Jato Pan Eu chegoerlü, ai queves的 behind Opa, eu vou... Cadê a raizinha? Raizinha! Demora! Eu vim ajudar, eu vim ajudar aqui, ó! Eu tô com saudade Aquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta... Raizinha! Raizinha! Ele vai parando! Raizinha! 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 Estão passando aqui, né? 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 Vai não, né? Estão passando aqui, 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 né?